E pelo menos 70 cidades do país assistiram manifestações de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o principal ponto de concentração foi em Copacabana, na zona sul da cidade. A orla foi ocupada por milhares de pessoas. Um homem foi detido com uma faca. Eduardo Napoleão Richer Filho, de 20 anos, estava também com material para preparar coquetel molotov. Ainda pela manhã, motociclistas também organizaram um passeio em defesa do presidente. Eles se concentraram em dois pontos, na Barra da Tijuca e em frente ao estádio do Maracanã. A polícia militar e a guarda municipal acompanharam as manifestações em vários pontos aqui no Rio de Janeiro. Pelo país, ao menos 70 cidades também registraram protestos. Em Belo Horizonte, uma carreata saiu do estádio do Mineirão e seguiu até a Praça da Liberdade. Em Vitória, no Espírito Santo, os dois sentidos da terceira ponte foram interditados para a travessia dos manifestantes a favor do governo. Em Pernambuco, a manifestação aconteceu na Avenida Boa Viagem, em Recife, principal cartão postal da cidade. Já no Ceará, a concentração foi no entorno da Arena do Castelão, em Fortaleza, e seguiu em direção à Praça Portugal. Na Bahia, o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no farol da Barra. Em Sergipe, manifestantes a favor de Bolsonaro fizeram um buzinaço na orla de Aracaju. Em Santa Catarina, manifestantes ocuparam as ruas de Florianópolis com bandeiras e garros de som. Em Curitiba, o policiamento foi reforçado, mas não houve registro de confusão durante os atos. Em Belém, manifestantes também saíram às ruas.